Na mitologia conhecida, um erro que necessita ser corrigido. O famoso deus Atlas deveria ser incluído entre as divindades do mar. Os poetas atribuíam a ele uma inteligência universal e o conhecimento de todos os abismos dos oceanos. Era filho de Gai e Japeto, bem como irmão de Prometeu e Epimeteu. Era o pai de Calypso, a rainha da ilha oficial, mãe do deus Hermes, que morava nos oceanos e trazia consigo uma das Pleiades. Apesar das várias teorias de outras culturas, segundo a mitologia grega, Atlas foi nomeado portador do planeta Terra. Ele foi representado com braços e ombros fortes para suportar o peso do céu e da terra. Contudo, essa versão do mito foi esquecida pelos gregos que a interpretavam como uma fábula. O pensamento unilateral consideraram o Atlântico como um Titã que foi condenado por Júpiter. De acordo com os estudiosos, ele foi exilado dentro de uma grande montanha na Líbia. Essa montanha era tão alta a ponto das nuvens cobrirem seu cume, o que levou os indígenas locais a chamarem essa montanha de A Coluna do Céu. Por esse feito, os poetas contam que o Atlântico foi exilado próximo da próxima morada das ninfas, bem na borda, no limite da terra. Isso explica a ideia do combate de Hércules, o deus solar que marcha em direção ao horizonte para contemplar as abóbadas celestes e conquistar as maçãs de ouro no jardim das ninfas. Ao longo dos milênios aconteceram eventos importantes que pautaram e até definiram nossa evolução. Como os cataclismos que puseram fim aos povos, mas fizeram surgir animais complexos. Como um plâncton desconhecido que possuía algumas espécies há 170 milhões de anos atrás. Esse evento acabou colaborando com a evolução de novos organismos marinhos que resultaram na vida nos oceanos como conhecemos. Naqueles tempos havia uma grande diversidade e níveis desconhecidos da ciência do século 19. Com os avanços científicos nasce a ideia de organizar as pesquisas sobre os animais marinhos, em especial sobre as sereias. Contudo, os pesquisadores Augusto Conte e Arnold Levine decidiram banir as sereias dos estudos, resumindo-as a meros romances de histórias, poemas, mitos e filmes. Eles atacaram a ideia da evolução popularizada pelo filósofo, biólogo e antropólogo Herbert Spencer, profundo admirador da obra de Charles Darwin. É dele a expressão A Sobrevivência do Mais Apto. Em sua obra procurou explicar as leis da evolução em todos os níveis da atividade humana, estendendo ao reino da natureza e por fim incluindo homo sapiens ao resultado final dessas investigações. Ao final surgiu uma pergunta, será possível que nós humanos não sejamos os seres mais evoluídos da natureza? E se sim a evolução dessas criaturas influenciou a nossa mentalidade? As sereias, elfos, dragões, unicórnios, assim como outros seres fantásticos, estariam reunidos em áreas inóspitas, onde poderiam viver silenciosamente. Os elfos se escondem na Irlanda e na Floresta Negra. Os dragões aproveitam a escuridão na vegetação rasteira. O homem selvagem está no alto do Himalaia. Algumas sereias povoam as margens ocidentais da África e do Oceano Índico. Elas participam secretamente dos rituais do povo iemenita, enquanto outras povoam rios e nascentes de várias partes do mundo. O mundo descobre a existência das sereias pela boca dos pescadores, chamados pelos antropólogos de povos atrasados. Ou ainda durante as visitas ao Sirius Barnum, uma espécie de circo que por uma quantia modesta de dinheiro, eles poderiam observar sereias capturadas. Os famosos circo dos horrores apresentavam e exibiam as sereias ao lado de gêmeas siamesas, mulheres barbudas, crianças de duas cabeças e outras esquisitices consideradas monstruosidades. Com o tempo, aumentaram os estudos sobre essas anomalias genéticas, fazendo desaparecer os tais monstros. Ficou a cargo da literatura alterar completamente a imagem desses seres lendários, retirando seus encantamentos. Como podemos ver nas obras Ondina de Barão, Friedelich Labonte ou A Pequena Sereia, escrita por Hans Andersen. As ninfas e as sereias deixam de ser criaturas malévolas ou sensuais que seduzem os homens. Elas passam a ser representadas como seres românticos e amorosos que almejam ter uma alma que só alcançarão casando-se com o mortal. Essas qualidades as transformam em criaturas frágeis e facilmente enganadas e que geralmente terminam com um final ruim para suas protagonistas. Por essa razão, as sereias se tornaram um modelo de virtude. Contudo, devido a esse progresso filosófico, literário e mitológico, que alguns cientistas encontraram uma correlação entre as sereias e os peixes boi. Finalmente, no princípio do século 20, foi possível classificá-los em um grupo separado, que foi denominado de mamíferos marinhos, distantes das focas e baleias. A conclusão inicial foi que as sereias não seriam uma evolução de criaturas marinhas, mas uma evolução dela mesma. Então, nessa perspectiva Jacques Cousteau explica que a evolução das sereias aconteceu por volta de 50 ou 60 milhões de anos atrás. Alguns pontos indicaram que um certo número de mamíferos marinhos, muito primitivos e bem diferente das espécies atuais, avançaram até os limites das águas oceânicas. Após várias gerações, aconteceram alterações genéticas que mudaram sua aparência física. Essas adaptações funcionais aconteceram de forma progressiva, o que permitiu com o tempo a multiplicação das suas espécies. Antes evoluíram para a forma anfíbia e depois para a forma completamente aquática. Então, alguns primos herbívoros dos ancestrais dos elefantes atuais migraram para as águas costeiras rasas e para os estuários. O estuário é um ambiente aquático de transição entre um rio e um mar. Essas criaturas eram os sirenios ou sirenídeos, os avós distantes do que hoje conhecemos como peixe-boi e que de fato são as sereias do mundo moderno. Mas o mistério está na pergunta. Quem eram esses ancestrais? De onde vieram e como as sereias apareceram no Mediterrâneo? Na antiguidade, as várias espécies desses animais aquáticos foram espalhadas por diferentes pontos do planeta, incluindo o Hemisfério Sul. O fóssil mais antigo desta época foi encontrado na Jamaica. Se trata de um ser cuja aparência é diferente dos dugongos. O dugongo é a menor espécie da classe dos sirenios. Uma espécie de mamífero marinho da classe do peixe-boi ou vaca marinha. É o único representante vivo da família do gondidike porque todos os outros membros foram extintos. O nome do gongo vem da palavra malaia do Jung, que significa sereia do velho mundo. Já sirenio vem da palavra em latim para sereia. No entanto, os registros dos fósseis estão incompletos, ainda há muitas discrepâncias científicas, uma vez que houve poucos estudos sobre o tema. Por outro lado, existe a teoria do equilíbrio pontuado. Ela foi proposta pelos paleontólogos Niles Eldredge e Jay Gould, que criticam o paradigma panglociano, que foi apelidado de distorção do darwinismo. Isso significa que a seleção natural não cria uma nova espécie porque são outros mecanismos responsáveis para isso e decreta que nem toda criação é um produto da adaptação da mesma. Segundo eles, o programa foi bem sucedido porque é muito fácil montar histórias adaptáveis devido a variedade de suas bases. Isto é, se tiver uma falha, é tão simples inventar outra história semelhante para suprir aquela falha. Gould refere-se a sociobiologia como a arte de contar histórias, o que significa que as sereias perdem seu lugar na escala natural. Para esses pesquisadores não existe uma cadeia contínua de seres, já que sua evolução é pontual ou descontínua. Eles explicam que durante a evolução há longos períodos de êxtase. As mudanças ocorrem em menor grau de adaptação, seguida por breves momentos e é onde acontece a multiplicação das espécies. Todavia, uma equipe de cientistas da Universidade de Kurashiki começou a investigar as origens da múmia de uma sereia encontrada em um templo no Japão. A múmia sereia tem cerca de 30 cm de comprimento e os pesquisadores acreditam que seja a combinação de um pequeno macaco com um peixe. A múmia foi submetida a uma tomografia computadorizada e teve amostras de DNA recolhida para identificar quais espécies foram combinadas. Segundo o site Live Science, a múmia sereia realmente se parece com duas criaturas das lendas do folclore japonês. As amabis, sereias com bicos em vez de bocas e que tem três barbatanas e caudas distintas. E os ninjios, criaturas semelhantes a peixes com cabeças humanas. O mais interessante e ao mesmo tempo assustador é que se as sereias são os ancestrais do peixe e boi marinho, nos documentos mais antigos do planeta, os povos sumérios e acadios, uma das primeiras civilizações conhecidas a andarem sobre a terra, a origem do ser humano é 100% aquática. Segundo a sua mitologia, foi o deus Oanes, um homem peixe, um dos sete sábios da antiguidade que veio do mar para dar ensinamentos e evoluir aos povos. Mas tem mais, porque Oanes na Suméria se chamava Adapa. Na Mesopotâmia, Adam, milhares de anos depois, passou a ser chamado de Adão que, segundo a Bíblia, foi a primeira criação de Deus. De qualquer forma, as sereias, esses seres míticos, continuarão permeando nosso imaginário, mudando de aparência e qualidades como todo ser vivo. Há quem diga que tentam esconder essas criaturas que elas são reais porque evoluíram paralelamente aos humanos. Ninguém tem dúvidas que há muitos mistérios a serem desvendados e muitas perguntas sem respostas.